Doze horas, dez minutos, agora nós vamos falar de uma coisa muito séria. Preste bem atenção, você está desempregado? Conhece alguém que perdeu o emprego? Eu conheço, Amara, conheço um monte, infelizmente. Mas eu tenho uma dica pra dar pra você que perdeu o emprego, viu? Anote aí, do dia 10 a 15 de janeiro, o jornal Amazonas em Tempo vai trazer a série Raio X Manaus, o mapa do emprego. Olha só como é que vai funcionar, coloca na tela. Perdeu o emprego? Hora de virar a página. Do dia 10 a 15 de janeiro, o Em Tempo vai trazer a série de matérias Raio X Manaus, um mapa do emprego para você entrar em 2016 com o pé direito. Você sabia que sobram vagas de trabalho em Manaus? Tudo sobre concursos, segmentos mais promissores, perfil de profissional desejado e muito mais. Não perca tempo, reserve seus exemplares com o jornaleiro mais próximo. Patrocínio Ana Figueiró, Estácio de Sal, Unidade Manaus. Realização em Tempo. Pois é, gente, nesta série de matérias, o Amazonas em Tempo vai mostrar pra você que tá aí do outro lado que sobram vagas de emprego em vários setores em Manaus. E o que é que você precisa pra conseguir uma delas? A série vai apresentar ainda um cenário completo sobre os concursos públicos Amaral pra 2016. Então não perca tempo. Do dia 10 a 15 de janeiro, reserve seus exemplares do jornal Amazonas em Tempo com seu jornaleiro e comece o ano, olha, batendo o pé direito no chão, viu? Ah, e não deixe de avisar os seus amigos e parentes, não. A série Raio X Manaus, o mapa do emprego do jornal em Tempo, pode ajudar muita gente, principalmente seus amigos aí e a família toda, viu, Amaral? Amazonas em Tempo com responsabilidade social, interessado com o que acontece aqui na cidade de Manaus, tentando encontrar os caminhos que possam levar você, recolocar você no mercado do trabalho. É interessante também porque no momento de crise você vai ter a oportunidade de enxergar oportunidades. Tem muita vaga de emprego sobrando. Você vai saber que vagas são essas e de que maneira você pode conquistá-las. Vamos em frente com o Agora 12 horas 12 minutos. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, direto da Zona Centro-Oeste de Manaus. E as últimas informações do link da comunidade. Fred, é com você. Pois é, Amaral Augusto, olha só, na vez que eu falei com você anteriormente, perguntei de você quanto tempo, né, a garrafa de vidro passava para se decompor na natureza. E respondeu, 200 anos. Chegou, não, passou longe, Amaral. 4 mil anos, na verdade. Ou seja, né, bom para as pessoas se conscientizarem em todas as zonas da capital, é importante não jogar lixo nos igarapés e evitar imagens como essas. Mostra aqui, Franklin Moura. O lixo estendido praticamente como se fosse um varal ali, Amaral. Estendido no galho da árvore que dá aqui para o igarapé, provavelmente a árvore já cresceu aí, já tombou, na verdade, para ir no igarapé. Também dá a imagem do esgoto que vem direto das casas e cai direto no igarapé, porque não tem também a estação de tratamento. Mas vamos conversar aqui com o líder comunitário do Nova Esperança 2, que foi quem chamou a nossa reportagem para vir aqui e mostrar, é o Edson Reis. Sr. Edson, justamente, mais uma vez ressaltando, dia 16, todo mundo vai estar reunido aqui para esse trabalho de conscientização e é justamente isso que o senhor quer, né? É, na verdade, dia 16 vai estar a tropa toda aqui, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, com a SEMA, a SEMUSP e outras equipes vai estar aqui, até as Forças Armadas também vão estar aqui. Eu quero convidar também a população de Manaus, diante da audiência do jornalismo do programa de vocês, essa população que está nos assistindo agora, convidar vocês a acompanhar essa equipe com as Forças Armadas e abrir as portas desse grupo que vai bater na sua porta para realmente atender essa campanha, esse apelo, tá? Porque a população, a gente já praticamente não aguenta a quantidade de lixo que ocorre aqui nesse igarapé, que a princípio está chegando o tempo, o período chuvoso, que a gente já não aguenta mais, nem os alunos que vão com essas aulas também, aguenta também. Pelo menos 200 famílias são atingidas quando esse igarapé aqui muda. Só para finalizar aqui, Amaral, direto da comunidade mais uma vez, vou conversar com o Lauro Imar Costa, ele que é da CEMUSP, para explicar para a gente como que vai ser essa limpeza no dia 16. Como que vai ser? Então, como já foi falado, isso aqui foi uma solicitação do nosso prefeito Arthur Neto, né? E a gente vai fazer dia 16 uma grande campanha aqui de limpeza nos igarapés, né? Fazendo conscientização de porta a porta com os moradores, implantando aqui a coleta programada, né? Em vez da pessoa jogar a geladeira no rio, ela liga para a gente, a gente vem pegar a geladeira, vem pegar seu colchão, né? Para não jogar o material no igarapé. Vamos implantar lixeiras comunitárias, vamos colocar limpeza nos igarapés, né? E também fiscais de pontos em pontos estratégicos para poder evitar que a pessoa jogue lixo no igarapé. Então, Thay, muito obrigado pelas informações. No próximo dia 16, o que a população, os comunitários esperam aqui no Nova Esperança 2 é que, na verdade, muitos têm que se conscientizar, né? Mas a gente observa aqui que pelo menos uma minoria está tentando de alguma forma conscientizar junto às secretarias que também estão incumbidas nessa situação de conscientização das pessoas para evitar que joguem lixo no igarapé. Na verdade, isso a gente aprendeu lá na escola, mas parece que você não fica com isso na cabeça e depois de adulto você tem que ser relembrado, não é aprender. Porque aprender, você aprendeu faz tempo, né? Jogar lixo na rua, no meio ambiente, não pode. Mas se é falta de conscientização, então, a comunidade que está aí debruçada sobre esse assunto e também as secretarias estão dispostas a mudar um pouco esse costume muito feio, viu, Amar Augusto? Das pessoas que têm de jogar o lixo no igarapé. Mais uma vez, Amar Augusto, nós viemos aqui no Nova Esperança 2, na zona centro-oeste da capital e no dia 16 nós vamos retornar no programa agora, né? Para mostrar como que vai ser essa ação que com certeza será muito bacana. Amar Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred. Obrigado pelas suas informações ao vivo. Uma das medidas muito eficientes para mudar essa consciência é valorar o meio ambiente. Imagine, rapidamente, aqui nesse comentário, quanto valeria toda essa área se o igarapé não fosse poluído. No momento em que a gente estabelece valores em reais para esse patrimônio, as pessoas começam a entender a importância dele. Sabe por quê? Porque hoje essas casas valem menos. Porque o igarapé fede, tem esgoto, tem lixo, tem inundação. Se o igarapé estivesse conservado, e no momento em que a gente fala de conservação, a gente diz que a conservação implica também no uso sustentável de determinado ambiente, pode ter certeza. Essa área valeria muito mais e a população que mora no entorno teria muito mais qualidade de vida. Vamos em frente com o Agora 12 horas, 17 minutos, tem dica da Márcia chegando. Para você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam como o Imecap Redutor de Medidas funciona. Diga adeus para a gordura localizada. Chegou o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas. Viu? Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo. Com o Imecap Redutor de Medidas você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto incomodam. Está esperando o quê, hein? Gordura localizada agora tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Amaral, é contigo. Muito bem, 12 horas e 18 minutos. As imagens, coloca aí diretor, de uma viatura que acabou batendo em um carro. Esse acidente foi na Avenida Altais Mirim, na zona leste da capital, no Jorge Teixeira. E pelas imagens a gente percebe que a viatura causou um verdadeiro estrago. O acidente resultou em feridos, tanto na viatura quanto no outro veículo. Duas motocicletas também se envolveram no acidente e os ocupantes tiveram escoriações pelo corpo. De acordo com testemunhas, um dos motoqueiros teria sido o causador do acidente. A viatura teria se jocado com um deles e, para não passar por cima, invadiu o canteiro central e bateu de frente com o outro veículo na pista contrária. Que situação complicada, causada muitas vezes pelo motociclista, que abusa da velocidade. Olha só o estrago. Ainda bem que ninguém se feriu gravemente. Poderia ter sido evitado com essas imagens. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco volta com mais informação e comunidade para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho